Eu vou conversar com a Mariana Gagliardi agora, que é agrônoma, e ela vai ensinar pra gente uma composteira. Tudo bom? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Não é verdade, se a gente fizer algum passo errado, que nem a gente tava vendo o Heitor, a plantinha não aguenta, né? Não aguenta, não aguenta. E a gente que não sabe, vira e mexe, faz coisa errada, né? Bom, você vai ensinar pra gente hoje uma composteira, é isso? Isso. Qualquer pessoa pode fazer em casa? Qualquer pessoa pode fazer em casa, qualquer espaço, só precisa de poucos materiais pra gente conseguir fazer essa reciclagem do nosso lixo orgânico, né? Muito bem. Então, vou fazer o seguinte, vou passar pra você de casa a lista de materiais que você vai precisar pra fazer a composteira. Anota direitinho ou tira uma foto aí da sua televisão, que é facinho, facinho, facinho. Depois ela vai explicar pra gente pra que serve a composteira direitinho, como é que você vai usá-la no dia a dia, tá bom? Então, vamos lá? Lista de material na telinha para você? Fácil, fácil, hein? Três baldes, eles precisam ter tampa. Depois a Marina vai falar onde você encontra esses baldes aí, que você pode até ganhar eles. Você vai precisar de uma furadeira, com broquinhas de 3 e de 5 milímetros. Você vai precisar de estilete ou canivete também, tá bom? Estilete ou canivete. Você também vai precisar de terra. Um quarto do recipiente você vai usar de terra. Você também precisa de resíduos de alimentos, ok? Vai juntando aí na sua casa, a Marina já vai explicar tudo. Vai precisar de palha ou folha seca. O dobro da quantidade dos resíduos. Ok? Anotou direitinho? Se você perdeu alguma coisa, depois você entra no nosso portal, revê o programa, tudo direitinho, pra você fazer na sua casa que vale a pena. Bom, vamos começar. Aonde que eu encontro esses baldes, Marina? Mira, esses baldes aqui... Marina não, Mariana. É Mariana e Marina, gente. Elas fazem de propósito. A gente encontra em mercados, às vezes, que é descarte, joga fora, restaurantes, padaria, com banha, com manteiga, azeitona... É descartado, né? É descartado. E ele vem com essa tampa? Ele vem com essa tampa aqui. Tá, que é importante ter. Que é importante ter. Tem que ter, na verdade, né? Tem que ter a tampa, não importa o tamanho. Eu tenho esse baldinho aqui, por exemplo, que é de descarte, é de calda de sorvete, ó. O tamanho dele... Ele é só menorzinho, mas também tem a tampa. Se você não quiser fazer um grandão assim de cara, você faz um menorzinho. Se tiver um espaço mais reduzido, pode fazer um menorzinho. E pra que serve uma composteira? Por que eu vou ter uma composteira na minha casa? Pra você ter seu próprio adubo. Além de ter sua hortinha, como a gente viu anteriormente, a gente tem um próprio adubo. E é um adubo natural. Natural e de ótima qualidade. E ele é um adubo sólido e um adubo líquido, que depois eu vou explicar aqui como é esse adubo líquido. E é ótima qualidade, é melhor do que o comprado e você usa o seu próprio lixo, né? Lixo que a gente... Sim, sim. O lixo que dá pra ser reutilizado, né, gente? Isso que é muito legal também, porque acaba jogando fora um monte de coisa que você poderia usar aqui. E outra coisa, depois que eu começo a fazer, quanto tempo demora pra eu ter esse adubo já prontinho que eu possa usar? Vai depender muito do tipo de matéria orgânica que você coloca, né? Do tipo de lixo. Mas geralmente, de três a quatro meses, a gente sente a consistência do composto, que ele vai ficar bem bonita, é uma terra com vida, escura. Tá, uma cor bonita. E uma cor bonita. E aí, geralmente, de três a quatro meses. Ai, que gostoso, né? E daí eu posso colocar nas plantinhas também, se eu quiser? Pode colocar. Eu posso colocar onde eu quiser, se eu não tenho uma horta em casa, por exemplo, tenho só plantas, eu posso usar esse adubo nelas? Pode usar esse adubo nelas. Eu gosto de colocar, e já é uma dica como agrônoma, no cantinho dos vasos, que as raízes vão em direção a essa matéria rica em... Quem sabe, sabe, né? Em vida, assim, né? Porque é uma terra viva. Sim, e aquilo que o Heitor falou ali, mostrando pra gente como plantar, eu posso usar esse meu próprio adubo pra replantar essas... Sim, é importante diluir com uma terra não tão concentrada, se for fazer o plantio. Agora, se for só pôr no vaso como um suporte pra adubo, coloca uma pouca quantidade ali nos cantinhos. E eu vou fazendo e vou guardando? Ou eu vou fazendo e usando já? Ou eu posso fazer, guardar e usar depois numa quantidade um pouco maior? Como é que é? Pode fazer, guardar, doar pras pessoas, porque é muito... Geralmente é muito composto pra pouco uso, assim, isso até é uma dificuldade. Então pode armazenar em saco, deixa fechadinho, e aí se quiser fazer essa troca com os vizinhos, dar adubo pra todo mundo, pra família. Muito bom, legal, show! Ó, tem um WhatsApp aqui, da minha amiga Jéssica Emanuele, aqui de Rio Preto, ela diz assim, ó, quais são os materiais pra fazer a composteira? Jéssica, vou repetir pra você aí a lista de materiais, ó, vou colocar rapidinho de novo pra você, bate uma foto da televisão, pra você ter tudo guardadinho, e a Mariana vai explicar pra gente como fazer agora, tá? Os baldes, a furadeira, o estilete, canivete, terra, resíduo de alimento, palha ou folha seca. Se você tiver alguma dúvida, se revê lá no primeiro bloco que a gente explicou já, mas pra quem perdeu, tá aí novamente. Muito bem! Agora vamos lá, vamos botar a mão na massa, literalmente. Vou botar a mão na massa. Pega esses três baldes, por onde eu começo? Preciso de três baldes com tampa. Certo. A tampinha dele. Uhum. A tampa. Eu enumerei os baldes aqui, ó, pra ficar mais fácil no manejo. Tá. Esse aqui é o balde número um. Deixa eu ver aqui pra câmera. Isso, isso. Opa, 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 agora foi. Aí. O balde número um é o balde sempre que vai ficar fixo, ele é o balde que vai ficar o churume. Tá. E que é o churume? Churume é aquele líquido, de quando fica lixo, de um dia pro outro, sabe? Solta aquele liquidozinho. Uhum. Aquilo lá é o churume, é um ótimo adubo, então a gente coleta ele. Então esse aqui é o balde um, ele não tem nenhum furo. Aquele fedido mesmo. Aquele fedido mesmo, tá? Eu peguei a tampa desse balde e cortei aqui, ó, exatamente no... Na voltinha? Na voltinha dela. Ó, cortei assim. Cortou, ficou só a parte de fora aqui. A parte de fora, ó. Pra você poder encaixar. Pra gente conseguir encaixar. Então esse aqui é um balde normal, só cortou a tampinha. Só cortei a tampinha, a tampinha dele já tá encaixada aqui. No balde dois? No balde dois, eu fiz furinhos aqui embaixo, ó. Esse é o cinco ou é o três? Esse é o cinco. O cinco, furinho maior aqui embaixo. Furinho maior não precisa necessariamente ser com furadeira, tá? Faz do jeito que for... Pode pôr um prego, bater um preguinho, faquinha. Pode ser ferrinho quente, o que for mais fácil. E aqui em cima eu fiz furinhos menores, que é o de três, pra oxigenação. Então pra entrar oxigênio... Em toda a volta. Em toda a volta. Tá, aqui. Então, balde dois. Balde dois. Gente, não é um balde só que você vai fazer, né? Você vai fazer tudo... Os três baldes. Os três baldes no passo a passo certinho pra vocês, tá? E aí, o balde três, também fiz os furinhos, ó, os maiores. Tá. E os menores aqui pra entrada de oxigênio, pra ajudar os micro-organismos da nossa composteira a trabalhar. Tá igual a esse, só que ele tá com a tampa íntegra. Só que ele tá com a tampa íntegra, porque ele é o nosso balde que vai ficar em cima na hora que a gente encaixar, então ele precisa ficar protegido. Então são dois abertos assim. É, então é isso. O balde não tem nenhum furo. Não tem nenhum furo. Só tiramos a tampa. Só tiramos a tampa. Segundo, furinho embaixo. Furinho do lado. Tira a tampa. E tira o meio da tampa. O balde três, furinho embaixo, furinho do lado e com a tampa inteira. Tá. Daí no outro bloco a gente vai fazer a mistura ou tem mais alguma coisa pra você falar aqui dos baldes? Do balde é isso. Estando pronta, a gente agora aprende como usar essa composteira. Muito bem. Então no próximo bloco a gente monta certinho. Já vai pensando aí como é que você vai fazer os baldes direitinho, como é que você vai fazer os furinhos. No próximo bloco a gente já coloca tudo aqui dentro pra como é que faz certinho. Porque não é difícil não, viu gente? Fica bem legal. E depois que fez a primeira vez, pegou a manha, né? Pegou a manha. Aí é só aproveitar o adubo. Isso mesmo. E ó, se liga que tem uma oportunidade muito legal chegando pra você. Na verdade, uma oportunidade única. A Ativa Seminovos está com o outlet do carro na loja aqui de São José do Rio Preto até amanhã. E gente, tá imperdível. Há 24 anos no segmento de vendas de automóveis seminovos, a Ativa trabalha com veículos de procedência, único dono, com baixa quilometragem e com garantia. No local tem estacionamento próprio e são mais de 100 veículos nesse outlet que eu tô te falando. Então, você tem que aproveitar porque eles têm as melhores condições e taxas especiais de financiamento do mercado pra você realizar o sonho do carro próprio. Então, não fique de fora dessa grande chance. Compre o seu carro com a Ativa Seminovos. Quem compara, compra na Ativa Seminovos. Venha conferir o outlet do carro na Ativa, na Avenida Filadelfo, Manoel Gouveia Neto, 2535, em São José do Rio Preto, até amanhã com condições diferenciadas de mercado, ok? O telefone é o 3203-8000 e o WhatsApp é o 99772-7591. Aproveita, olha aqui, São José do Rio Preto é o outlet do carro na Nova Filadelfo da Ativa Seminovos, ok? Não perca essa grande chance, é só até amanhã. A gente vai pro rápido intervalo agora e na volta a gente vai terminar todo o nosso bate-papo que tá rolando aqui no estúdio e tem mais, viu? O signo de peixes já está regendo. Você aí é do signo de peixes, então você não pode perder as previsões pra 2019. A gente já volta. Eu vou ali agora terminar a nossa composteira. Vamos fazer uma composteira? Eu tô afim de fazer, viu? Eu tô afim de fazer. A Mariana vai ensinar pra gente. Se você perdeu alguma coisa, depois você vai lá no nosso portal, rever o programa todo passo a passo bonitinho. Ela já ensinou aqui dos baldes, agora a gente vai pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa. Então, o que você pôs aqui? Aqui é o churume, então esse balde aqui a gente não vai mexer. É o único balde. Então, o balde número um é o único balde que a gente não mexe nele. Já tem um churuminho lá dentro, ó. Já tá com o churume aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Aqui é um pozinho de café. Só pra ilustrar aqui pra vocês. Ó, o churume é mais ou menos dessa consistência. Veste esse churume. Ele vem, o balde vem encaixado aqui, o balde dois. Ah, você põe dois em cima. Põe em cima. Certo. Pro churume todo, de todo a composteira escorrer nesse balde. Perfeito. E aqui nós vamos utilizar o balde três, que é o balde que vai à tampa. Ele vai ficar em cima aqui do nosso... Do balde dois. Do balde dois. Tá. Então, no balde dois... O balde dois tá vazio? O balde dois tá vazio. Tá. Então eu vou pegar aqui, terra, ó. No balde três? No balde três. Deixa eu pôr essa tampinha aqui embaixo, assim, só pra se cair a terra. Uma terra bem rica. Peguei uma terra do fundo do quintal da minha avó, então já é uma terra que tem vida. Tá. Pra ajudar no processo ali dos micro-organismos. Colocando no balde dois. Colocando no balde dois. Não precisa de muito, tá? É só mesmo pra dar uma ativada nos compostos. Colocar aqui uma... Você é terra? Você amudeceu ela um pouquinho? É, por causa da chuva. Tchoveu, né? Tava assim. Terra, terra. Mais nada. Terra... Com minhoca ou sem minhoca? Sem minhoca, eu peguei. A gente pode colocar minhoca na composteira, só que as minhocas brasileiras não são boas, elas não fazem esse processo de decomposição. Tá. Então a gente pega as californianas, só que aí tem que comprar pela internet. Dá pra fazer sem minhoca, a diferença é só que vai demorar um pouquinho. Tá. E ok também. Então, eu pego a terra. Balde três, hein, gente? Balde três. Balde dois tá ali, tá vazio. Vou pegar meu resto de alimento. É importante que se triture bem, tá? Ele já vai trituradinho ali pra composteira, pra poder ser mais rápido esse processo. O que eu posso pôr e o que eu não posso pôr? Aí a gente pode colocar cascas de banana, de legumes, verduras e... Casca de ovo. Casca de ovo, o filtro do café, desde que o café não seja coado com açúcar, porque aí dá formiga também. Ah, verdade. O que a gente não pode colocar são os temperos fortes, alho, cebola, carne de maneira alguma, gordura ou manteiga direto, fezes de animal também não, porque às vezes a gente acha que é o composto, mas não é legal. Papel também de jeito nenhum. Então é só mais leguminho ou... Só... É resto de verduras mesmo e essas coisas... E casca de cítricas, de tangerina, não pode. Ah, não pode. Não pode, porque é muito ácido e não deixa os micro-organismos ficarem vivos ali. Legal. Então a gente coloca tudo em cima dessa terra. A gente coloca tudo em cima dessa terra. Quantidade? A quantidade que tiver, né? Pode pôr. Eu gosto de deixar a cada... de um dia pro outro, no final do dia eu coloco, porque senão toda hora tem que ficar abrindo a composteira. Perfeito. Eu coloco tudo no cantinho assim, ó, pra que a gente tenha mais espaço, mas se você preferir espalhar também, ok, ó. Tá, perfeito. Ela pôs tudo num cantinho ali. Isso. Sobrou a terra. Ok. E agora? E agora a gente coloca a palha. Hum. Pra cobrir isso. Ou folha seca, se você quiser. Serragem também. Em cima dessa... Serragem é o melhor material pra se colocar, mas não tem problema. Então ficou terra, insumo e a palha. E a palha. Ó, no balde 3. Vai ficar no balde 3. Assim. Perfeito. E agora o que eu faço com esse balde 3? Esse balde 3 vai ser o balde que a gente vai colocando... Colocando sempre. Sempre. Ele estando cheio, como a gente precisa uns 3 meses pra que isso aqui vire composto, a gente inverte a posição dos baldes. Então fica o balde 1, o balde 3 aqui, 4 coisas. Vai pingando o churume lá embaixo. E o balde 1, opa, o balde 2. Começa a fazer o processo novamente. Tá. Então eu vou trocando. Tudo que eu fiz no balde 3, eu vou fazer no balde 2. Isso. E esse churume aqui de baixo eu deixo ou posso ir jogando fora? Aqui a gente tira a primeiro momento de 15 em 15 dias, depois que já tiver uns 2 meses da composteira, a gente começa uma vez por mês pegar esse churume. Aí assim, como que a gente usa... Tá, e esse balde aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer dois baldes cheios em cima. Dois baldes cheios em cima. É que agora grudou aí, não. Grudou, agora pegou pra cima. Não tem problema. É importante a gente manter o balde de cima sempre fechadinho, em um lugar arejado. Certo. Porque aqui dentro tem vida, então esses micro-organismos precisam estar vivos pra fazer o trabalho de decomposição. Certo. Perfeito. Fecha ele, põe ali em cima. Fecha ele, põe ali. E aí eu vou trocando esses dois baldes de cima? E aí assim, a hora que ficar pronto, você tira o composto daqui, guarda e começa a usar novamente. Perfeito. Se achar, pode ir empilhando mais baldes, aí o tamanho é de acordo com a necessidade. Legal, porque um vai pingando no outro e vai... Isso, e aí vai acumulando o churume. Aí esse churume, a gente usa uma partezinha dele pra 10 partes. Então se a gente vai pegar um copinho de café de churume, a gente dilui em 10 copinhos de água pra colocar na planta, porque senão ele fica muito forte. Tem uma pergunta. Muito bem. Vamos ver. Ele é a Clara Temura, de São José do Rio Preto. Um beijo, Clara. Obrigada. Boa tarde. O adubo tem validade? Boa pergunta. Não, o adubo não tem validade, mas ele precisa ser armazenado de forma correta. Então vamos supor que minha... Meu churume aqui deu muito churume. Eu armazeno ele correto numa garrafa pet, fechadinho, num lugar arejado. Perfeito. E aí tem que ir sentindo o cheiro também, porque não tem como a gente prever, porque depende de vários fatores, mas o cheiro, se ele tiver um cheiro muito forte, mas geralmente não estraga. Muito bem, adorei. Muito obrigada, viu? É só mais uma... É importante mexer essa parte... Ah, mistura tudo? Duas vezes na semana, mais ou menos, pra entrar oxigênio no meio desses micro-organismos. Muito bem, facinho. Se você tiver alguma dúvida, você entra em contato com a produção ou entra em contato com ela nas redes sociais e a gente tira tudo isso.